Oh meu Deus, a classe está pronta, eu estou pronto pra jogar, eu vou desistir? Não, não vou desistir, eu vou até o fim. Oh meu Deus, eu tenho pra abrir aqui, mas eu não cabe mais, ah, foda-se, não quero saber, eu não gosto de jogar essa merda mesmo, nesses jogos padrões, vamos jogar no Moshpit, o Moshpit, não, mata-mata clássico, clássico pode estar valendo, ai meu Deus do céu. Alô, alô senhoras e senhores, como vocês podem ver, eu estou aqui nesse jogo de bosta hoje. Por que que eu vim aqui? Porque não tinha mais nada pra fazer, não, não, não é por isso, é porque, como vocês bem sabem, a beta do nosso querido Black Ops 3 está chegando, está chegando essa semana para usuários de PS4 e semana que vem para os usuários de Xbox One, entre eles eu, e eu trarei, logicamente, muitas gameplays e muitas análises e minhas opiniões a respeito do Black Ops 3, mas enquanto isto, enquanto isto, eu vou mostrar outros códigos, vou trazer outros códigos pra vocês, e eu resolvi começar com a W, por quê? Porque é o pior código de todos os tempos. Não, não é. Não é, pessoal. Incrível que pareça, eu não acho este o pior código já feito, porque o pior código já feito, pra mim, ainda é o Ghost, eu não consigo, eu acho que o Ghost chega a ser pior. Ai meu Deus, eu já estou no meio de uma partida aqui. Nossa, velho, de recente acabado. Bom, isso aqui foi coisa de jogo. O que faz esse Code ser tão ruim? A maldita movimentação, ai meu Deus, a maldita movimentação, mas o que fodeu com o Code, e que eu estou com medo do AW, é esse maldito jump duplo, exo não sei o que. Ai meu Deus, ai meu Deus, eu vi que tem um inimigo aqui. Sai. Nossa, Rukinho, filho da puta, Rukinho, meu gato, o que o desgraçado está fazendo? Ai, tem um polete aqui. Ai meu Deus, tinha um cara ali. Nossa, velho, cara de akimbim. As akimbim no AW, pelo menos, funcionam bem. Mas elas são boas akimbim. E esse corre é um Code muito irritante, cara. Eu já estava afim de me irritar, estou afim de passar trabalho, resolvi me jogar esse porra desse Code aqui. O problema são esses exo não sei o que, exo isso, exo aquilo. Ai, cara, porra. Titanfall, ao contrário do... Ai meu Deus. Corre, desgraçado. Ao contrário... De onde vem essas balas? O que é que estava atirando em mim? Ao contrário do Titanfall, o Code AW, essa movimentação absurdamente rápida e fluida, não funcionou, não funcionou, não foi... Ai meu Deus. Que arma maluca que o cara está atirando. Eu já não conheço mais nada, já não conheço mais as porra das armas. Por que esse jogo... Nossa, cara, o cara estava meio que semi-transparente. Vem cá, coleguinha. Cadê você? Mostra que pegozada. Você estava semi-transparente. Eu perdi o meu coleguinha, semi-transparente. Bom, deixa eu concluir o que eu estava tentando dizer para vocês. Não funcionou, cara. Não sei. Não sei o que houve. Não sei se foi a Sledgehammer. Errou a mão. Eu sei que esse jogo é muito bostinha. Ai, cara. Eu não sei explicar os meus motivos que me levam. Uh, caralho. Olha ali, rapaz. Puta que pariu. E diz que eu estou com... Com barras. Nossa, diz que eu estou com barras. Diz que eu estou com barras. Meu Deus, cara. O cara parece que está fazendo solda. É um soldador. Esse louco aqui. Olha só, cara. Tudo é muito... Ah, tu não sabe de onde vem o cara. Aí o cara... Daí tu encontra o cara de frente. Aí tu pula. O cara pula também. Fica aquela bando de pulaçada. Ninguém se encontra, velho. Pelo amor de Deus, cara. E o Scott tinha tudo para ser bom. Porque o Titanfall é um puta jogo. É um baita jogo, cara. Matei um ali, graças a Deus. Para não ficar no zero. Acho que eu já tinha matado mais um. Não importa. Minimapa não vale nada. Minimapa não vale porra nenhuma nesse jogo. Ai, rapaz. A questão é... Não é que esse jogo é irritante porque ele é irritante. Ele é irritante porque ele foi mal construído. Vamos entrar nesses detalhes. Ui. Outro que foi morto ali. Foi morto. Já desfaleceu. Vou pegar tua HBR aqui. Eu tenho uma segunda Armoration. Nossa. Olha o tamanho do lag. Diz que eu tenho barra. Diz que eu tenho barra lá. 4 barra 4. Mas eu não tenho barra. Porra nenhuma. Conexão de merda. Ai, cara. Conexão... E bons... Olha aqui. Toma no teu cu, filha da puta. Ficou parado aí no canto aí que nem um dois de paus. É isso que me irrita nesse jogo. Toma no teu cu, filha da puta. Caralho. Já tô ficando puto se você mete esse jogo aqui. Aí tu solta a porra do Evante e não vale é nada. Onde é que vem esse cara, velho? Esse cara foi e pulou por cima de mim? Não, não foi. Pelo menos isso. Graças a Deus. Porque eu odeio isso, cara. Tu vai matar a porra do cara. O cara vai e pula por cima e dá um pulinho. Meu Deus do céu. Eu não tenho nada pra jogar neles. Ah, mas ali. É isso que eu fico puto, velho. O cara vai pulando que nem um dois de pau. Viadinho. Ah, rapaz. O jogo da gazela. Toma aqui. Não, não, não foge não, rapaz. Vai morrer. Morre quieto aí. Morre aí. Fica quietinho que eu já tô puto com essa merda jogando essa merda de jogo aqui. Corolho dos caralho. Ai, carambula. Vem aqui. Vai, coleguinha. Vai, coleguinha. Ai, meu Deus. Coleguinha foi. E não foi o suficiente. Nossa, rapaz. Eu tava começando a me recuperar ali. Já tava começando a ficar na posição de lance. E daí, ai, rapaz. Sério, esse jogo me deixa muito puto mesmo. Jogo. Jogo do caralho. Mas não é o meu COD mais odiado. Meu COD... Olha aqui. Filha puta. Queria te dar facada. Pô, soco. Sei lá o que é isso. Olha aqui, rapaz. Isso não. Isso que eu tô com quatro barras. Isso que eu sou um cara barruto. Imagina se não fosse barruto. Mas morre. Rapaz do céu. Imortal, morrível em tricolor. Pelo menos eu tô matando. Pelo menos eu tô matando. Porque não tô fazendo nenhum trabalho. Absurdamente. Ali! Ali! Tinha um ali. Mas tá morto? Tá vivo? Tu não morreu? Ai, meu Deus. O cara não tá morto. O cara é todos mortos. É o Highlander. Ah, o cara é o Highlander. Tipo Jesus. Tipo Jesus, só que sem Deus no meio. Passou um ali. Não era. Era sombra. Era uma sombra que eu vi. E do nada. Eu simplesmente enxerguei. E era uma sombra. Aqui tem um. Opa, tem um. Mas era dos meus. Era dos meus. Oh, meu Deus do céu. E eu ainda acho o Code Ghost pior. Ele é inferior. Mesmo com... Sem essa movimentação. Meu Deus! Aquilo lá foi um lag. Jura que aquilo ali foi um lag. Eu entrei dentro do negócio. Nossa, eu matei todo mundo aqui. Fiz a limpeza. Uh! Munição baixa. Low ammunition. Então mata aí. Mata aí. Rouba a GBA. Nossa! Pai do céu! Caralha! Quanto... Panic Knife, no caso, aqui é Panic Punch. Soltou um Panic Punch. Solta um Avanti. Grande coisa que eu soltei o Avanti. Grande coisa. Não vale nada. Meu Deus! Onde é que eu estou atirando em mim? Ai! É um kill streak aquele! Ai, Deus! Lante inimigo acima! Nossa, não sei como é que eu sobrevivi. Sobrevivi na mais alta periculosidade. Não, tu acha que eu sou bobo? Tu acha que alguém é burro aqui, rapá? Tu acha que alguém é burro aqui de vir me pegar esse teu negócio? Meu Deus! Foi lag! Ai, eu errei. Eu não sei. Aqui foi inimigo. Não, foi pro coleguinha que passou. Não pega aí, coleguinha. Tu vai matar nós dois. Não pega, coleguinha. Não conhece. Conhece jogos. O jogo tem as trapaças. Tem as armadilhas traps. Armadilhas traps. 98. Estamos ganhando. Eu não acredito que eu vou completar uma partida vencendo. Não é legal essa positividade. Quase que eu peguei. O K, mas não peguei. Porque eu sou muito idiota. Caralho, agora eu vou correr atrás aqui o K. Vou correr atrás aqui o K. Cadê o cara que estava lá? Eu vou, eu vou. Vai. Você. No pulo. Não, aqui é o K. Caralho. Foi na vilgança. Payback. Pode deixar de ser boneque. Olha ali. Pulei que nem uma gazela. Ele já não enxergou. Quando ele me viu, já estava morto. É, pessoal. Esse jogo tem muitos problemas. Mas ele consegue divertir. Ao contrário do Ghost. Ao contrário do Ghost, tá? Olha ali. 14 barra 8. Não foi tão deselegante assim. Espero que vocês tenham curtido. Esse gameplayzinha rápido. Eu só postei isso hoje. Gavei aqui agora rapidão. Para você que vocês não fiquem sem vídeos. Sim, senhores, pessoal. Tô aqui. Postar vídeo todo dia. Amanhã veremos o que postaremos. Mas será alguma coisa muito melhor do que o de hoje. Tá bom? Beijo do colono. Tudo de bom. Deixa aquele joinha. Aquele joinha tá ajudando. Tá ajudando a levantar o canalzinho. Levantar o canalzinho do colono. Hã? Entendeu a referência? Entendeu? Bye! Sou muito tosso. Que isso?